Presidente da Autoridade do Município, Likissar, o parceiro internacional, lança o fato da rolo da construção de estrada Suco-Lau-Rata no Fatumasi, posto administrativo Basartete. Presidente da Autoridade do Município, Likissar, Paulino Ribeiro, sua companhia construtora, garante qualidade de construção. Alternativo Basartete. Se a ver, eu vou dar uma liga tumba na marca e a conta com problema a uma cara, base a tete, não é problema. Está lá, também, bebe, assim isso vai. Territura companhia Renan Cens, unipessoa limitada, Asinello Silva dos Santos, garante construção de estrada, se arremata por tempo determinado. E da ter sede, orientação, né? Hoje em Itajarona, a itenia mobilização, o encontro com a comunidade, mas depois de fazer isso, a bancinha, a meia-la, a meia-la, o material, a meia-la, o material, a meia-la, para a Itabela, assegura serviços, lá, esteja o tempo, a meia-la, e o plano de uma CIDP estabelecer-se. Sefe Sokofatumás e Lizaru Freitas agradecem ao parceiro, que apoia o governo de construir estrada. Eu quero agradecer a Tepes, a presidente da autoridade do município de Kishá, a CIDP, 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 que oferecem uma cidadania, a construção de estrada, a ligação de Sucu Fatumasi, que é a minha posição. A gente tem que coordenar a sua companhia, a comunidade para garantir o serviço da Toramata e garantir a nossa qualidade. A nossa estrada é uma distância de quilômetros. A gente tem que terminar de fim dezembro. A gente tem que gastar orçamento dolar americano de R$ 500,00. A gente tem que gastar orçamento dolar americano de R$ 500,00. A gente tem que gastar orçamento dolar americano de R$ 500,00.